Fala gurizada, dá só uma olhada no que o bagual separou para vocês aqui. Uma receita maravilhosa de churrasco de assim, com uma deliciosa farofa de bacon com muito alho. Você vai fazer um sucesso no seu churrasco aí. Quer saber como é que faz isso aqui? Acompanha comigo aqui até o final desse vídeo e partiu para o churrasco! Olha aí gurizada, para essa receita de churrasco de assim, com uma farofa de alho com bacon, está aqui, nós vamos precisar de assim, cebolinha, cenoura ralada, alho, bacon, manteiga e a nossa farinha de mandioca crua. Vamos aprender primeiro a fazer a farofa de bacon e alho, beleza? Depois nós vamos focar aqui no aceito, que é muito rápido essa receita. Vamos começar pelo bacon, para ele soltar a gordura primeiro. Aqui no caso, aqui eu estou usando um bacon fatiado bem picadinho. Mas você pode pedir para um açougueiro moer para você também, ou se você tiver uma habilidade com a faca, você pode também picar ele bem picadinho. Vamos deixar esse bacon aqui, ele tostar bem. Depois dele bem tostadinho, vamos acrescentar manteiga. Aí rapaziada, já deu uma tostadinha, agora vem aqui ó, a vez da manteiga. Vamos deixar ela derreter bem aqui. Dá aquela cozinhada no nosso bacon, para pegar bem o saborzinho aqui. Acrescentar o alho, o alho também não quero deixar ele tostar, eu quero só dar uma bronzeadinha nele aqui na manteiga derretida. E depois só picar a nossa farinha de mandioca crua. Aí, ferveu bem. Vamos aqui no alho. Vamos deixar o alho também. Vamos deixar aqui exatamente, mais ou menos, um minuto e meia, dois. Pode soltar o aroma aqui do alho, aqui na manteiga. E acrescentar o restante dos ingredientes. Olha aí, gurizada. Olha a corzinha que já começou. Está vendo? Começou a ficar bem amarelinho. Não quero a manteiga cozinhando e queimando a manteiga. Aqui já está no ponto de enxugar a farinha. E vamos mexendo. Ela vai dar uma empelotada, mas é normal. Depois ela solta. Ela vai ficar uma farofa bem soltinha. E bem amarelinha. Pode ver que aqui já começou a mudar a cor da farinha de mandioca. Começou a amarelar. Começa a pegar um. Olha que bonito, ó. Vamos dar uma pitadinha de sal também. Só para... O bacon já tem sal. Mas eu gosto dela mais salgadinha. Aí vai a gosto. Aí, ó. Amarelou bem, ó. Vamos acrescentar aqui agora a cenoura ralada. A nossa cebolinha já está na ponta da faca. E... Vai para a panela. Aqui, gurinha. Nossa... Farinha de bacon e alho. Uma cenourinha raladinha. Vamos reservar ela aqui no potinho. E vamos partir para o nosso acém. Vamos fazer essa carne aqui. Para a gente comer com essa farofa. Aqui, gurizada. Sal de parrilha. E... Sapeca no acém aqui, ó. E aí? Será que churrasco de acém fica gostoso? E aí? Vamos tirar essa prova? Vem conferir aqui comigo aqui. Esse negócio aqui. Vou falar para vocês. É uma carne gostosa. Barato. Churrasco, ó. De primeira. Com uma farofinha ainda de acompanhamento. Bom demais. E... Brasa. Vambora. Esse cheadinho aqui parece até música, viu? Pense a gente gravando aqui e os vizinhos reclamando. É o mais gostoso. E aí, gurizada. Eu vou tirar meu acém daqui. Porque eu gosto de carne mal passada. Agora, se você gosta de uma carne bem passada. Uma carne mais ao ponto. Você pode deixar de dois, três a quatro minutos a mais. Ok? E vamos ver como é que está esse negócio aí. Vamos ver como é que ficou esse negócio aqui, gurizada. Ó, farofinha por cima da carne. Vem aqui com o galfo. Venha. Aí. Ó. Como diz o meu amigo Zé Almiro da churrasqueada. Bom. Muito bom, meu. Pense. Uma farofa gostosa. Com esse acém. Marisada. Olha. Vale muito a pena. Churrasquinho de acém. Churrasquinho barato. Bom demais. Gostou da receita? Vai lá. Se inscreva no canal. Deixa o like lá. Comente. Compartilhe com os amigos. Siga o nosso Instagram. ChurrascoBaguáOficial. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.